Refúgio Diário Salmo 2 O Rei e o Ungido do Senhor Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se preparam, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos quebrar as suas correntes e nos livrar das suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ele os repreende e, no seu furor, os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Portanto, sejam sensatos, ó reis, aceitem a advertência, autoridades da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se com tremor. Beijem o filho, para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos de repente, pois em breve acenderá a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam!